Passa, passa, gavião, todo mundo é bom Passa, passa, gavião, todo mundo é bom Passa o tempo na janela, vejo tudo que se passa Passa o dia, passa a hora, passa a pressa, não mora Passa o canto do que chora, passa o verso do que canta Passa, passa, gavião, todo mundo é bom Passa, passa, gavião, todo mundo é bom Minha tristeza faz assim, sei que tristeza vai ter fé Minha certeza quer assim, meu coração te agradecer Com sinceridade, me responda agora Se a felicidade passará por mim Passa, passa, gavião, todo mundo é bom Passa, passa, gavião, todo mundo é bom É só Deus, minha senhora, que passou por mim embora Que só que eu orarei pra nunca mais se ir embora Pra que eu possa estar contente, pra passar por toda a gente Pra cantar com a gente pela vida Bora, passa, 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 gavião, todo mundo é bom Passa, passa, gavião, todo mundo é bom Passa, 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 gavião, todo mundo é bom Passa, passa, gavião Passa, 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 gavião, todo mundo é bom Passa, passa, gavião, todo mundo é bom Passa, passa, passa,ECHEA Passa, passa, sai, maravilhoso